Música Governo se dá oximo carta reforma, Rússia, chefe de Estado-Maior, General FFDTL, Tenente-General Lerian Antimor. Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, Fidelis Leitem Alain Sateten, Governo se dá oximo carta oficial de Rússia, chefe de Estado-Maior, General FFDTL, Tenente-General Lerian Antimor, Ninha Reforma. Tamba toa em loran, Ministro, Defesa, Mós, se dá opa, Presidência e Conselho, Ministro, no primeiro-ministro, onde comunica o Presidente da República, no menu do Comandante Supremo. O mecanismo é legal, mesmo que é, mas a comunicação é naturalmente, e o contexto é bem, a comunicação é, sei lá, como se sempre, chefe de Estado-Maior, General, depois o ministro de Defesa, o ministro de Defesa, depois sei, colhe o primeiro-ministro, no Conselho de Ministros, depois o senhor comunica o Presidente da República, com esse Comandante Supremo. O processo não vai ser, mas a lei é a turma, não vai ser colhe o primeiro-ministro, quando vai ser o processo, agora quando vai ser a decisão, sair da rede, não vai ser a 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 rede, é que precisa o ministro de Defesa, o primeiro-ministro, o Conselho de Ministros, a tu discutir o que é, não vai ser a rede, que vai ser o presidente da República. Antes, o Lerian Antimor prefere falar até que continua lidera a FFDT, e vai ingerir a neta uma reforma. Tuir plano, o chefe Estado-Maior-Genderal, FFDT, o Tenente-Genderal, o Lerian Antimor, se houve a reforma a sua instituição FFDT, e a tira ainda, também dá de relatar fulang da atingão a rito nulo, também lhe recebe a vida civil, onde serve a família. Almeda dos santos, Elio Gayo, ZMN